GQ pra gente brincar, tão desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Eu sou assim, sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Pop, 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 pop